Já tem o meu rocket, não vai até logo. Estou a subir. Foda-se. Tá, mas está a full kit ou pensar? Os códigos são os mesmos? Já, já, 54, 20. Dois hits, dois hits. Estou a subir no telhado. Se eles queres mandar mesmo um rocket, mano. O que é isso? Estou a 38 de vida. Assustei. Recuou. Assustaste-te já, recuou. Assustei. Está feito. Olha-me outra vez. Eu sabia, este gajo é dos bons. Não tenho medo de nada. Olha o rocket. Não quero que este gajo manda mesmo um rocket. Estarás em dois. Olha, estou-se embora. Estou-se embora. Ai, eu pergunto-te. Eu vou dar clip nisto agora. Não, tem de ser. Tu mataste um porco com rocket.